Tutorial de como desenhar o símbolo do Now United na parede. Vem comigo! Esse aqui é o símbolo e como um molde eu vou usar uma tampa de panela. Aí você escolhe o tamanho da tampa de acordo com o tamanho do símbolo que você quer pôr na parede. Pra fazer pintura eu vou usar essas canetas perfeitas, canetas posca da loja tipo dela. E você vai pegar as seguintes cores. Azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja, amarelo, azul escuro, azul claro de novo, verde escuro e verde claro. Tem que seguir a sequência, hein? Depois pega um giz escolar e a tampa de panela que você escolheu e faz o rascunho do símbolo na parede. Se você errar até aí dá pra consertar. Depois você vai passando cuidadosamente todas as cores na sequência. Faz um contorno maravilhoso pra dar acabamento em preto se precisar usar régua. E se você gostou já sabe, né? Deixa o like, compartilha esse vídeo, salva pra não perder e comenta o próximo desafio. Fui!